Viajar, evadear, de muita forma, desde que não seja de avião e de barco, que não são mais meios de transporte para irem de um lugar para o outro. De modo tal, é a liberdade total, é sentirmos os elementos da natureza, é dominar-nos, não há prazer como andar de moto. E já fiz grandes viagens de moto, a principal, a Route 66 nos Estados Unidos. O comboio são as grandes distâncias, é o ambiente da carruagem, é a janela do comboio, é o dia-a-dia, é as rotinas. Já fiz o trans-sebreano e o trans-mongoliano. Andar de bicicleta é fazer as etapas. As diferentes etapas fazem o caminho, é a serenidade, é o parar, é o fotografar, é o nosso rito. Já fiz o caminho francês, até fiz terra. Restam-nos as viagens de caminhoneta e as viagens de caminhão. O caminhoneta fiz várias em Angola e percorria há muitos, muitos anos Marrocos de Norte a Sul. Chegou a vez de caminhão. Partir até Inglaterra, agora vai ser uma maravilha. Sigam, estou de partida, até um dia destes. Aqui estamos nós quase de partida. Depois mudamos os pneus. Depois mudamos os pneus. Antes disso vai ser uma chatice. Ele não sabe é o que o espera. Ah, nós já temos a... Já temos a experiência disso. A ver, vamos. Vai ser um espetáculo. Vai ser um caminho. Mais um dos últimos episódios para depois deitarem com as mãos à cabeça. Até breve. Isto é que vai ser dormir. Depois de um jantar muito bom, de uma série de quilómetros, já urinámos junto aos caviões. O pior foi limpar o rabo. Ficou tudo sujo. As cagadeiras estão todas sujas. Mas o caminhão é cinco de estrelas. Até amanhã. Amanhã volto a falar. Agora vou dormir. Até amanhã.